Música Meu filho, dá licença, sai desse computador que eu quero baixar um filme aqui na internet Sua tia disse que é um maravilhoso com aquela atriz Como é que é o nome dela? Uma linda mulher? Peraí mãe, peraí que eu tô baixando uma aqui também A internet aqui em casa é super rápida, aguenta aí Eu sei meu filho que a internet aqui em casa é super rápida Mas a sua mãe é super lenta com esse negócio de computador, né? E olha, se não fosse eu enchendo o saco do seu pai pra ligar pra Oi A gente nem tinha essa internet bombando aqui em casa, tá? Pai, ajuda a sua mãe Ai mãe, pô, que saco Você pode baixar de qualquer computador aqui da casa, a gente tem Wi-Fi Wi-Fi o quê? Wi-Fi, mãe É a internet de 10 mega Ai, vai usar outro computador, usa o do escritório ou do laptop da Janaína Quê? Nem pensar que eu tô usando meu laptop pra fazer um trabalho na faculdade Vem cá, o que você tá baixando aí, hein? Ah, mãe, é um filme meu aqui Você não vai saber não Ele é antigo Tá, mas são os antigos mesmo que eu sei Vai, fala, qual é? É um No Deserto Deserto? Você nunca gostou de deserto, Júnior? Você sempre foi ruim em geografia e não é de baixar filme O que é que tá vendo, hein? Vai, conta, qual é? Nada, mãe, não tá vendo nada Ô, mãe, pra que que você quer baixar logo aqui no meu quarto? Não diz conversa, Alberto Júnior Diz logo o raio desse filme, vai É Priscila, a Rainha do Deserto Ah, tá Conheço Aquele da Rainha do Deserto Claro Então daqui a pouco eu volto aqui Priscila, a Rainha do Deserto? Aquele filme de drag De drag queen, Alberto Júnior É, mãe Meu filho Você quer me dizer alguma coisa? A mamãe vai te amar do mesmo jeito Quero, mãe Eu quero lhe dizer uma coisa Sai do meu quarto Oi, Conta Total Fixo, mais móvel, mais DDD, mais banda larga Internet com até 15 mega de velocidade Eu quero lhe dizer uma coisa 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 Eu quero lhe dizer uma coisa